Olá família, tudo bem? Eu sou o Carlinhos da Imobiliária e eu estou aqui com Daniel Deslandes da Conde Engenharia e olha, nós estamos com uma oportunidade pessoal, assim, é muito incrível, de verdade mesmo, aqui em Betim nós estamos aqui no bairro Filadela, um bairro tranquilão e ele está com os condomínios aqui de apartamentos apartamentos são uma torre só, né Daniel? Uma torre só Uma torre só, não é aquela quantidade de apartamentos que você está acostumado às vezes com as grandes construtoras não, é uma torre com acabamento de primeira, com acabamento com a marca Conde Engenharia e tem também lá no bairro São João, que é do lado do Partage eu vou pedir o Daniel para me falar como que é essa oportunidade para ele se apresentar para vocês também, ok? Obrigado gente, bom dia Bom, eu estou mesmo com uma oportunidade muito boa lá pertinho do Shopping Partage um prédio só com 16 unidades, a maioria já foi vendido mas a gente está numa semana de feirão que o Carlinhos está participando conosco já andou vendendo unidade lá para a gente também e restam poucas unidades, uma condição bastante legal e você que ganha a partir de dois salários mínimos e meio consegue morar num prédio, como ele disse, bastante menor com acabamento melhor do que o padrão do Minha Casa Minha Vida pertinho do Shopping Partage ali é um bairro que a gente está fazendo muito investimento está crescendo bastante, com acabamento muito bom espaço gourmet bacana vaga de garagem para todos os condomínios ainda uma vaga para hóspedes, tudo coberto, livre vagas livres então um prédio bastante legal a partir de dois salários mínimos e meio e se faltar entrada, a gente financia para você já que vocês ouviram a explicação do Daniel vamos lá para o apartamento? vamos, vamos lá vamos lá conhecê-lo lá ele vai dar todas as dicas e como vai ser o financiamento se você não tem toda a entrada vai financiar, né? vou vai financiar a entrada bom pessoal, eu estou aqui no apartamento então eu vou mostrar partes por partes para você vou chamar o Daniel Daniel, vem cá nós já vamos mostrar essa parte aqui aqui é uma área gourmet, né Daniel? é, aqui é um espaço gourmet a gente fez essa área aqui cabe até 5 meses de 4 cadeiras tem uma bancada ali de 2,40m por 1,20m cabe bastante gente aqui dá para fazer uma festinha bastante legal aí no fundo tem uma cerâmica linha HD Retro né? bastante legal o HD Retro aí a gente está mostrando para vocês um steak e aqui é a garagem, né? garagem todas cobertas como você falou mostra a garagem, hein? são dois níveis de garagem esse é o pavimento de baixo apesar de serem apenas 16 apartamentos aquilo que eu tinha falado todo mundo tem acesso a vaga de garagem coberta, livre e tem mais um pavimento aí para cima e com mais 4 vagas de garagem vamos lá conhecer o apartamento? vamos lá vamos lá bom pessoal eu estou aqui em um dos apartamentos esse aqui é o térreo e essa aqui é uma área é uma área privativa, né? o Daniel o Daniel está aqui eu estou na cola dele é o proprietário do apartamento né? desse conjunto aqui agora e esse é o de baixo tem essa área aqui vamos entrar aqui dentro? aqui para você ver o Daniel está aqui escondidinho essa parte aqui é uma área de serviço, né Daniel? aqui é a parte de serviço o Daniel está me dando as instruções tem esse cantinho separado com vidro jateado separado com vidro jateado aqui já é a parte da cozinha está a área toda aberta parte da cozinha e essa aqui é a área da sala pode ficar despreocupado que as medidas já vão estar todas no vídeo aí para você Daniel, esse aqui é com esse piso cerâmico os lá de cima os lá de cima a área da sala está com aquele piso laminado piso laminado então lá de cima a gente vai mostrar uns takes para vocês aí durante o vídeo então de cima é com o piso laminado só que lá em cima não tem essa área privativa isso, isso aqui tem área privativa dos dois lados ele é do jeito para a pessoa já ampliar vamos lá mostrar eles? vamos lá mostrar o piso aqui, vamos mostrar o primeiro quadro aqui eu estou no quadro e a primeira forma na área privativa esses são quatro vou colocar as medidas para você ver aqui em cima da palma da minha mão tá bom? e opa, bacana tá vendo? não tem rebaixamento em gesso mas aqui a janelinha vamos abrir ela aqui opa forte a janela branquinha eu gostei desse detalhe já vem com as grades né? porta de madeira e essa porta de madeira dá uma vantagem vai ter uma borrachinha aqui que na hora que você fecha ela ela evita aquele barulho né? para quem chega escondido em casa às vezes chega um pouco todo não quer falar que a mãe chegou ó no quartinho dele aí tem aqui ó o banheiro né? todo o rebaixamento em branco já com a rebaixamento em gesso o banheiro já com rebaixamento em gesso olha você viu o Daniel está falando aqui com a gente é isso aí e aqui Daniel vem cá agora eu vou precisar do C aqui agora Daniel essa parte aqui agora quarto e ele vem com essa porta isso ele vem com essa porta de vento temperado todos os quadrinhos de ilumínio que você reparou que é branco né? toda a linha MGM com pintura eletrostática branca por isso que corre macio daquele jeito mas aqui tem uma porta de acesso à segunda área primativa uma área primativa de um lado e do outro do apartamento o total dá quase 80 mil de apartamento você viu o que ele falou Índi? pintura eletrostática e vem cá Daniel olha aqui Daniel como é que é o nome desse negócio que você falou aqui agora? pintura eletrostática branca é um método de pintura que ela não que ela não solta com facilidade você precisa de arrancar o material e você tirar a tinta telecurso com Daniel aí ó e aqui tem essa área aqui que você tem nesse apartamento de baixo Daniel qual que é o preço desse apartamento aqui? esse aqui está 189 mil durante essa semana preço promocional e se você não tem entrada divide a entrada a gente divide a entrada para você os de cima? os de cima a gente também divide a entrada do mesmo jeito os de cima é bem mais barato tá? procura a gente lá da Carlinhos Imobiliária que a gente vai fazer para você traz você você vem com esse empreendimento pessoalmente e o Daniel já vai lá vai brigar com ele para dividir isso aí para você pior que ele é bom de briga esse é que é o problema não vai conseguir fazer um bom negócio tá bom pessoal? fique com Deus você já deve ter visto os takes lá de cima com o shopping que está aqui pertinho e mais os pisos laminados nos outros apartamentos lá de cima tá ok? fique com Deus até a próxima quer despedir Daniel? muito obrigado gente obrigado pela presença de vocês satisfação receber o Carlinhos e os seguidores aqui na nossa empresa a próxima a próxima a próxima A CIDADE NO BRASIL